Oi, oi, tudo bem? Quero compartilhar minha mais nova aquisição, que são esses três esmaltes da S. Bom, esse aqui, esse verdinho, é o número 98. Ele é lindo. Esse que eu estou usando, é essa cor aqui, que é o número 409. Custaram apenas 7 euros, ainda está com preço na promoção. E esse vermelhinho, que é o número 55. Bom, esse é o esmalte utilizado por várias celebridades. É um esmalte muito cobiçado pelas mulheres, costuma ser caro. Eu só comprei porque realmente estava na promoção por 7 euros. E é uma marca internacional muito famosa, né? Essas celebridades aí, elas usam, todas elas. E essa marca foi vendida para a L'Oreal em 2010. É uma marca que ficou muito famosa nos Estados Unidos. E são cores lindas. E a textura, a qualidade, realmente são de ótima qualidade. Eu apenas passei uma mão e ficou super branquinho assim. Na verdade, não é branquinho, é uma cor meio de terra. E é muito lindo e eu amei essa cor. Na verdade, eu gostei de todos eles. Mas, enfim, eu queria partilhar essa minha aquisição. Estou muito feliz com os três. Estou mega amando. E é isso, gente. Eu fiz um outro vlog anterior do meu suco detox. Detox de melancia, eu vou tomar agora. E se você quiser saber a receita desse suco detox, no meu vlog anterior a esse, eu faço a receita passo a passo e você encontra lá. Tá bom? Então é isso. Na verdade, eu só queria partilhar um pouquinho do meu esmalte da S. Um beijo, fiquem com Deus, meninas, e até o próximo vlog. Tchau, tchau.